Mas os métodos de Sérgio Moro já eram reprováveis antes de 2014. Ele sempre preferiu força em vez de justiça. É isso que a gente vai ver hoje a partir de um caso especial, a Operação Agrofantasma de 2013. Em agosto de 2013, quando ainda estava à frente da 2ª Vara Federal de Curitiba, e portanto antes de ser designado para Lava Jato, Sérgio Moro autorizou a prisão preventiva de 11 pessoas no estado do Paraná. Eram agricultores familiares e funcionários da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Eles foram acusados de estelionato, associação criminosa, falsificação de documento público, falsidade ideológica, peculato e prevaricação. Um dos agricultores presos à época foi Roberto Carlos dos Santos. Em 2018, ele deu uma entrevista para o jornalista Marcelo Auler. Eu acho que foi uma coisa assim... É... Horrível, né? Não... Não... Sabendo que... Você não devia... E ficar preso porque... Essa era a minha pergunta. Foram quantos dias? 48. Todos os supostos crimes tinham sido cometidos no âmbito do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Em linhas gerais, o PAA era um programa do governo federal que consistia em comprar a produção agroecológica de pequenos produtores rurais organizados em cooperativas e associações. Esses produtores, por sua vez, deviam repassar esses alimentos diretamente para escolas, asilos e creches. Era um programa, de certa forma, revolucionário, porque beneficiava, ao mesmo tempo, a população mais marginalizada do campo, o pequeno agricultor pobre, e a população mais marginalizada da cidade, que estava nas creches, nas escolas públicas e nos asilos. Em dezembro de 2013, a Polícia Federal tentou apreender um iate na pequena propriedade de Roberto Carlos dos Santos, em Irati, município do interior do Paraná, a quase 300 quilômetros de distância do mar. E o que que eles estavam procurando, que disseram que vocês tinham? Eu tinha iate, acho que tinha. Iate? Iate. Para botar onde aqui? Tinha que no bato. Eles procuraram aqui pela casa o iate? Procuraram. Difícil, hein? Ah, qual é o objetivo? E aí, Deus, DJ! Qua, quaa, 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 quaa Obrigado.